Aqui é onde os grandes sofrimentos, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes sofrimentos, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes sofrimentos, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes sofrimentos, eu entro em aliança. Aleluia! 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 Se Deus só precisa de um desposto, eu disponho arrependido em favor de toda a nação. Aleluia! Aleluia! Amém. 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 Amém.